Plataforma desenvolvida pelo MCTI facilita compartilhamento de laboratórios de pesquisa. Na abertura do Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria, MCTI destaca programas do Governo Federal. Você vai ver agora aqui no seu Informe MCTI. As iniciativas e programas do Governo Federal, promovidos por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e a FINEP, vinculada ao MCTI, foram destaques no Congresso Nacional de Inovação da Indústria, realizado em São Paulo. Participou do evento o ministro substituto do MCTI, Sérgio Freitas, que destacou os investimentos de mais de R$ 2 bilhões em pesquisa, projetos e linhas de crédito pela FINEP. O evento é realizado pela Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE e tem o objetivo de pensar e debater a inovação como principal estratégia de crescimento e competitividade. Uma plataforma desenvolvida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações facilita no compartilhamento de laboratórios de pesquisa. A ferramenta permite a visualização global da capacidade e potência de pesquisa em termos de infraestrutura desses laboratórios. A plataforma é gratuita e inovadora. Atualmente estão disponíveis para consulta online, dados sobre mais de 2 mil laboratórios cadastrados em todo o território nacional. Quer saber mais sobre essas e outras reportagens? É só acessar o nosso site, gov.br barra MCTI e também as nossas redes sociais. Até a próxima!